E tá na putaria, e já tá na ogia E no clima que tá, ela tá embrasadinha Já tá quem foi balinha, no copo da novinha No momento que tá, tá ligado é o script E o papo que rola, e nós tá de marola De malote no bolso, de brilho no pescoço E de carro do ano, a mulher tudo olhando E perfume exalando, o pai tá marolando E daqui tô suave, mulher tem a vontade E no final de tudo, o mais vai pra minha base O uísque é a vontade, chapada lá na base Elas tudo pelado, vou pegar boladão Toma, 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 toma tudão E daqui tô de boa, tô aqui na é a doa Hoje graças a Deus, só rola coisa boa O uísque é a vontade, chapada lá na base Elas tudo pelado, vou pegar boladão Toma, 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 toma tudão E tá na putaria, e já tá na ogia E no clima que tá, ela tá embrasadinha Já tá quem foi balinha, no copo da novinha No momento que tá, tá ligando a luzinha E o papo que rola, e nós tá de marola De malote no bolso, de brilho no pescoço E de carro do ano, a mulher tudo olhando De perfume exalando, o pai tá marolando E daqui tô suave, mulher tem a vontade E no final de tudo, o mais vai pra minha base O uísque é a vantagem, chapada lá na base Elas tudo pelado, vou pegar boladão O pegou, 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 pegou a boladão Toma, 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 toma tudão E daqui tô de boa, tô aqui na é a doa Hoje graças a Deus, só rola coisa boa O uísque é a vantagem, chapada lá na base Elas tudo pelado, vou pegar boladão O pegou, 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 pegou a boladão Toma, 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 toma tudão Toma, 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 toma tudão